Olá inscritinhos do meu coração. Chegou o novo monstro aqui na ilha de luz do Mai, Simbing Monsters, e claro não ia deixar isso passar. Até porque me disseram que o visual desse novo monstrengo tá muito estranho. E como eu gosto de coisas estranhas e eu também sou estranho gravar, eu tentando conseguir essa aberração de monstro. Entrando aqui no jogo, já recebi uma bela notícia. Finalmente entrei em uma tribo. É, eu tava sem tribo nenhuma porque fui expulso da minha outra tribo. Porque esqueci de alimentar meu monstro. Só não crio uma porque eu sei que ninguém vai querer entrar nela. Mas não importa esse nova tribo, é muito melhor do que muitas outras. Olha a semana nem começou direito e já tá no nível 700. E pra aumentar mais um pouco esse número, vou alimentar os cabeça de pedra pro nível 50. Pensando bem pro nível 60 tá bom, tenho capos de sobra pra vida toda. Sem enrolar, vamos ver esse novo monstro da ilha de luz. Porque eu tô doido pra zoar a feura dele. Chegando aqui na ilha, vamos acender as tochas que umas pessoas de bom coração acenderam. Eu iria agradecer, mas quero postar esse vídeo logo pra eu ir comer pão. Vamos olhar o novo monstro tão esperado por mim. Meu Deus. É, é, eu adorei esse monstro. Sem brincadeira muitos homens odiaram ele por parecer um rom dançando. Mas ninguém sabe se ele é homem ou mulher, mas o melhor dele provavelmente será o seu som. Vou aproveitar que as pessoas de bom coração acendeu a tochas. E vou tentar criar esse monstro. A combinação que eu vou tentar é o cabeça de flor e o bicho que brilha. Não que seja a melhor combinação. Mas porque são os monstros que tão em maior nível. Só pra lembrar, eu tenho mais de 900 gemas. E eu vou gastá-las até conseguir esse monstro. Isso tudo é por vocês, pessoal. Pronto, finalmente consegui essa beleza. E já vamos colocar ele aqui pra vocês ouvirem. Que som legal, né? Agora é hora de vocês complementarem o visual dele. Se preparem. Então esse foi o vídeo. O que acharam desse novo monstro? Eu adorei, comentem aí embaixo. Tchau.